Cupido, deixa que daqui pra frente eu me viro Você já fez estrago demais, cupido A sua flecha tem a porta invertida E só acerta em quem me faz andar pra trás Deixa que daqui pra frente eu me viro Você já fez estrago demais, cupido A sua flecha tem a porta invertida E só acerta em quem me faz andar pra trás Se não fosse o teu nome anjo do amor Eu te batizaria de cupido Sou fredor que só me traz desacerto Me faz perder tempo E eu já cansei de tentar A vida é muito curta pra se desperdiçar Então não adianta viver ou procurar Alguém pra nos fazer feliz de verdade Está dentro de nós essa tal felicidade Então amigo cupido Sai com a sua flecha mal de tá pra lá Me deixa livre e solta pra poder voar Já chega de viver amarrada Sem poder pra nada A vida está à minha espera Não vê que agora estou mais feliz assim Encontrei a pessoa ideal pra mim Que sou eu e o meu espelho E não tem desacerto Hoje estou linda e feliz Cheguei! Chegou! MC Falcão no flow! Explode! Explode! Joga a mão pra cima! Eu vou te invadir Eu vou te salvadir Acreditar meu pé Hoje você vai sorrir Acreditar! 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 Eu te batizaria de cupido sofredor Que só me traz desacerto Me faz perder tempo E eu já cansei de tentar A vida é muito curta pra se desperdiçar Então não adianta viver lá procurar Alguém pra nos fazer feliz de verdade Se está dentro de nós essa tal felicidade Então amigo cupido Sai com a sua flecha mal de tá pra lá Me deixa livre e solta pra poder voar Já chega de viver amarrada Sem poder pra nada A vida está a minha espera Não vê que agora estou mais feliz assim Encontrei a pessoa ideal pra mim Que sou eu e o meu espelho E não tem desacerto Hoje sou linda e feliz E não tem desacerto 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 E não tem desacerto